Fala galera! No vídeo de hoje eu quero mostrar as montarias do personagem Mago de Gelo, que em inglês é chamado Frostweaver. Então bora lá, porque neste vídeo quero mostrar todas as habilidades tanto do mecha quanto da montaria do Mago de Gelo. Então vamos começar falando do nosso mecha e como ele é diferente das outras classes. Então para você que não está muito acostumado com a classe mágica, no caso do nosso mecha nós temos aqui uma habilidade extremamente poderosa. Para começar eu vou mostrar como que é a execução e o efeito desta habilidade. Então vejam só, ela é diferente do que nós estamos acostumados com a habilidade do piromante e ela vai gerar um campo de temperatura negativa que vai congelar todos os átomos ao redor e proteger o jogador que estiver ali dentro. E também esta habilidade vai dar um dano no adversário e a coisa mais legal é que este efeito ele vai durar por 6 segundos. Qual que é o efeito? O efeito de invencibilidade. Então você vai ficar invencível por um tempo específico, no entanto você não pode se mover durante esse período. Então vejam só, este é o efeito desta habilidade, você não consegue se mover por 6 segundos. Então vejam só, você está andando, você vai habilitar esta habilidade, você não vai conseguir se mover por 6 segundos. No entanto, esta é uma habilidade extremamente poderosa galera. Então você vai ganhar este invencível e caso você ainda não tenha percebido, ficar invencível é algo muito, muito, muito bom para o seu personagem, certo? Agora vamos falar sobre a nossa montaria de batalha. Então veja só, nós temos aqui o mesmo efeito que é o Crackling Meteor que vai dar bastante dano no inimigo e este efeito aqui é igual o do piromante, mas nós temos algumas diferenças que estão nas passivas do Frostweaver. Frostweaver. Então vamos ver aqui o que muda nessas três passivas da fusão. A primeira habilidade é que você vai aumentar o dano contra outras montarias em 15%. A segunda habilidade passiva é que você vai aumentar a recuperação de HP da montaria quando a montaria estiver com HP abaixo de 50% e a mais legal de todas, é a terceira habilidade passivas é a terceira habilidade passiva. Vejam só, quando vocês utilizarem o Crackling Meteor que é a habilidade da montaria, você vai aumentar em 25% a defesa dos aliados que estiverem na volta por 5 segundos. E também você vai aumentar a fúria, ou seja, o rate da montaria dos aliados excluindo você mesmo em 25%. Então vejam só que combo interessantíssimo. Quando vocês utilizarem esta habilidade aqui, todo mundo que estiver dentro deste círculo vai ter a defesa aumentada em 25% como vocês puderam ver em cima aqui do meu guardião. Então vejam novamente, quando eu utilizar esta habilidade, vai aparecer aqui em cima do meu guardião um símbolo de defesa durante 5 segundos. Também aparece, ao colocarmos a habilidade da nossa montaria de batalha, vai aparecer um símbolo que é um corpo em cima do nosso aliado, que é mostrando que está aumentando a fúria. Então vejam só, aumentou a fúria e também temos o símbolo da defesa, ambos efeitos em 25%. Então galera, espero que vocês tenham gostado desta novidade aqui, falando sobre as montarias do Frostweaver. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu!